E daí, pessoal? Como é que estão? Tranquilos? Depois de um período bem grande, novamente sem gravar conteúdo, eu venho aqui e lanço um conteúdo diferente, que é esse tipo aqui de gravação. Você está acostumado a ver conteúdos meus com uma imagem e uma voz no fundo, ou as lives. As lives têm muito tempo que não acontecem, ainda mais na frequência que acontecia logo ali nos primeiros dois anos do canal. Você deve estar olhando aí para a minha cara e estar pensando assim, está com cara de cansado. E realmente eu estou cansado. Cansado de muita coisa, mas cansado fisicamente. Desde que eu voltei a entrar no sistema, na Matrix, como vocês falam, eu tenho vivido grandes experiências, grandes experiências, boas e ruins. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui com três livros. Estou aqui. Três livros que eu vou mostrar para vocês, que se não fosse isso aqui, olha, eu estava fodido. Eu estava completamente fodido. Claro que outros livros me ajudaram. Claro que outros conteúdos me ajudaram. Claro que o meu treinamento militar há muito tempo atrás me ajudou. Mas isso aqui foi indispensável. Se eu não tivesse isso aqui, olha, eu teria sucumbido há muito tempo. Entenda, quando eu falo sobre sucumbir, ele é desistido. Seria perdido o controle e feito algumas bobagens dignas de um garoto, de um adolescente. Eu não sou um adolescente. Hoje eu sou um cara que tem 33 anos, que está passando por um momento de reflexão, novamente. Eu sempre, de tempos em tempos, eu faço algumas reflexões. Não está sendo diferente agora. A faculdade teve que trancar, porque teve um problema lá e esse problema vai demorar para se resolver. E eu precisava de tocar a minha vida. Eu preciso de tocar a minha vida, enquanto o outro lado lá a gente deixa na mão dos advogados. Então, essa história aí um dia eu conto para vocês. Agora não tem relevância. O que eu quero falar, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, é para que você não seja destruído no meio do sistema, porque você vai ter que entrar nesse negócio uma hora ou outra, é muito importante que você tenha acesso a esses três livros que eu vou mostrar para você aqui. Se é antigo no canal, você já sabe que livro que eu estou falando. Aqui atrás de mim está a tela de início do Xbox, que é o jogo Cyberpunk 2077. Comprei esse jogo já até um tempo, mais de um ano, bem mais que um ano. Só que eu joguei duas fases e parei. Por desinteresse mesmo. É um jogo muito bonito, muito interessante. Eu vou voltar hoje a começar a jogar esse jogo, porque eu estou de férias. Eu peguei dez dias de férias. E desses dez dias, os três primeiros dias, eu usei, para você ter uma ideia, só para mim descansar, só para mim dormir, só para mim colocar o meu físico novamente em equilíbrio. Enfim, eu não vou entrar em mais detalhes. Daqui uns dias vocês vão ter mais conteúdo e vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão entender, eu vou explicar melhor as atualizações que vão acontecer daqui uns dias e eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem sabe até, da forma que provavelmente vai acontecer, eu consiga lançar mais conteúdos. Eu consiga ter tempo de lançar mais conteúdos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse foi o primeiro livro que eu comprei. Deixa eu botar aqui. Esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei na vida. Esse aqui. Suntos ou a Arte da Guerra. Os treze capítulos originais. Eu comprei esse livro aqui, mas um outro se chama Arrume a Sua Cama. O nome do livro. Esse livro, Arrume a Sua Cama, eu dei para uma pessoa muito especial. Uma dedicatória, porque é a pessoa que me ajudou muito na vida. Principalmente na vida profissional. Então eu dei para ela esse livro. E eu fiquei com o Suntos ou a Arte da Guerra. Eu acho muito bonito esse livro, Saca Tua Preta. Mas o que é bonito é o conteúdo dele. O conteúdo dele. Ele te trata em todo momento como um general. Como um comandante. Em todo momento. Esse livro aqui, ele tem uma frase muito, muito bonita. que se você pegar e levar ao pé da letra, muita coisa na sua vida se resolve. Eu não preciso nem abrir o livro para dizer a frase para vocês aqui. Que é aquela... Faça com que seus planos sejam obscuros e impenetráveis como a noite. E quando cair, caia como um relâmpago. Ou seja, não fale dos seus planos para ninguém. Quando realmente der certo, vai ser uma surpresa para todo mundo, assim como é um relâmpago. Você está ali tranquilo, está dando uma... Uma chovete, de repente dá aquele relâmpago. Todo mundo se assusta assim, porque é muito forte. Exatamente assim. Tem que ser, porque dessa forma você consegue controlar todas as situações ao seu redor. Repete, você começa a falar para as pessoas os seus planos. E no final das contas, você acaba sendo sabotado. Porque tem coisas que dependem só da gente, mas tem coisas que não dependem. Tem coisas que dependem das outras pessoas. E quando depender, quando você entender que alguma situação na sua vida depende de outra pessoa, é melhor você ficar calado. É melhor você analisar a situação, observar melhor a situação. Eu tenho aqui como livro predileto da vida esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o meu livro predileto. Eu fiz uma análise desse livro, bem antiga no canal. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. E esse livro aqui tem duas maneiras de você enxergar a leitura dele, o conteúdo dele. Duas maneiras. A maneira a utilizar isso aqui contra as pessoas, que as pessoas, você diz assim, como ser um canalha, né? Na vida. Aí você lê esse livro aqui e você vira um canalha. Ou você pode aprender a lidar com os canalhas. A entender como os canalhas, eles utilizam-se dessas leis aqui, muitas dessas leis aqui, para controlar você, para controlar o ambiente que você trabalha, que você estuda, que você vive, de uma maneira geral. Eu preferi entender como combater esses caras usando a mesma coisa que eles usam. Porque é assim. Se o cara dá um tiro, você tem que dar um tiro de volta. Se você acha que é, que não é esse o caminho, se você tem aquela síndrome do pacifista, mesmo tomando chumbo grosso nas costas, vai dar fuda para os outros, você merece morrer mesmo. Essa que é a realidade. Então, quando um cara vem com agressão, você responde com agressão. Você não vem de palhaçada. Eu nunca vi isso aí resolver nada, lugar nenhum. Se você não está provocando guerra, fiquem no canto de vocês aí. Se vocês querem guerra, ele também quer. E é exatamente assim. E isso aqui me ajudou muito. Muito mesmo. Isso aqui, se o cara for um malaco, ele vai utilizar para fazer maldade. E é, para a maioria das pessoas aí, o manual da maldade. E é importante que se você não seja, se você não for esse cara malvado, se você não for um cara canalha, que você ao menos entenda como que o canalha age. para que você não seja pego de surpresa. Esse livro aqui é o meu preferido. Ele tem uma frase aqui. Inclusive, está até na página já. Eu nunca eu nunca tirei dessa página. Eu marquei, eu dobrei a página. Deixa eu ver que lei que é essa aqui. Inclusive, para mim, ler ela certinha para vocês aqui. Então, é a lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Isso aqui é importante. para você não tomar um tiro na cara. Deixa eu ver aqui. Ele tem um... Ele deve ter aqui um resumo bem rápido. Vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho que é mais fácil. Um monte de lei. Cara, isso aqui é muito incrível. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Enganhe ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários. Portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. E qual que é o inverso dessa lei? Como diz no livro aqui. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Agora preste atenção no final da frase. Obedeça totalmente a esta lei. Ela não tem inverso. Nem se preocupe em procurar. Então, que benefício há em não conhecer as pessoas o ambiente que você está o jogo que você está jogando? E vem muito de encontro que o Sun Tzu fala em uma parte do livro dele também. Que é a parte de conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo. Se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo você não temerá o confronto sem batalhas. Se você conhecer só um dos dois pode ser qualquer um dos dois se você conhecer só um desses dois para cada vitória sempre haverá uma derrota. O importante é não perder. O importante é macetar esses caras aí. E o terceiro livro que eu digo assim que é também muito importante é esse aqui. mais esperto que o diabo de Napoleão Hill. Entenda o diabo como você quiser. Como um anjo caído como a Matrix como um inimigo que você tem pessoal. Entenda como você quiser. Eu prefiro que você entenda isso aqui como a Matrix. Não como o anjo caído mesmo. No entanto ele conversa aqui Napoleão Hill diz que conversa exatamente com o diabo. a Matrix ele é o diabo de certa forma. Então assim quando eu falar entenda dessas maneiras é porque eu gostaria que até o cara que é ateu eu leia isso aqui. O que se um cara ateu esses ateuzinhos mais bobinhos que tem um ateu que esse cara ainda é digno de respeito que você entende que ele tem uma teoria ali entende que ele tem um estudo entende que ele tem uma situação da qual você precisa respeitar. mas tem aqueles ateuzinhos bobos esses aí vocês não respeitam não. Então o cara que é ateu ele vai olhar aqui numa livraria ou vai passar numa Amazon da vida e vai dar uma olhada e até tem boas recomendações do livro mas quando o cara lê mais esperto que o diabo ele não quer ler porque ele pensa que é um livro bíblico que é um livro religioso não é. Não é. Entendeu? Então o que aqui exatamente é como a Matrix ela domina tudo. De que forma que ela domina tudo. Então esse livro eu não vou nem dar muito spoiler dele eu acho que você tem que comprar. Você precisa comprar. Você precisa ter acesso a isso aqui a esses três livros que é fundamental para a vida de vocês. Porque se vocês não lerem isso aqui se vocês não praticarem algumas coisas aqui se vocês não observarem não perceberem como as pessoas estão se utilizando de grandes obras para manipular o entorno das coisas você vai ser manipulado sempre. de todas as lições que eu tive desses livros de outras coisas eu diria assim que a mais importante é saber ler o jogo que você está inserido. A mais importante de todas é saber ler o jogo porque se você sabe ler o jogo se você sabe entender os sinais né se você sabe ler as pessoas ali de certa forma você não é pego de surpresa nada te surpreende o importante é não ser pego de surpresa você pode até fazer uma surpresa mas ser pego de surpresa é um negócio meio complicado tá então importante é que você saber ler o jogo saber o que está acontecendo no seu redor a todo momento imagine isso no emprego imagine isso na tua vida amorosa na tua vida pessoal assim de certa forma né analise isso entenda os sinais entenda o que estão querendo fazer com você né entenda quem são as pessoas comece a fazer alguns testes comece a contar algumas histórias fictícias pras pessoas e peça pra elas guardar segredo pra você mas só conta pra uma daqui a um tempo se essa história se espalhar você sabe que aquela pessoa não é digna de guardar um simples segredo é uma história mentirosa que não faz mal nenhum né você inventou aquilo pra testar algumas pessoas e esses são os testes que você pode fazer uma coisa muito importante cara você tem que entender muito importante entendo isso aqui as pessoas falam muita coisa mas elas fazem outra tá aí você tem que ter uma memória muito boa pra você entender certo o que você tá ouvindo ali e entender o que você tá vendo também o que você tá enxergar de fato as coisas porque elas falam muitas coisas mas elas fazem outras completamente diferentes a partir daí você começa a construir uma fortaleza de si a fim de se proteger de certa forma de certa maneira de possíveis ataques surpresas tá eu acho que você tem que estar preparado pro ataque a qualquer momento mas você só pode se preparar se você conhece seu inimigo seu adversário né então entenda o ambiente que você tá você precisa entender esse ambiente você precisa ler mais você precisa observar mais você precisa ficar mais calado você precisa se distanciar um pouco entenda que todo momento que eu fiz os principais vídeos desse canal eu fiz dentro desse quarto eu não saí pra lugar nenhum pra fazer vídeo eu fazia dentro desse quarto aqui deitado na cama que tá aqui do lado às vezes sentado às vezes andando dentro do quarto o quarto é pequeno às vezes eu ficava andando aqui dentro e gravando com o celular na mão sem ler nada eu li um conteúdo um relato por exemplo da minha opinião porque eu já tinha na cabeça exatamente o que tinha acontecido no relato esse é um isolamento positivo que você faz porque você tá aprendendo você não tá na depressão você não tá depressivo você não tá imerso numa escuridão na tua alma você tá aprendendo você tá se preparando porque você vai enfrentar lá fora é importante que você se prepare é importante que você leia é importante que você aprenda a ler as pessoas é importante que você aprenda a ler os sinais é importante que você fortaleza fortaleça o seu espírito pra que ele consiga ir em certos locais que o seu corpo físico não vai e ele vai nesses locais busca a informação e traz pra você e quando ele trouxer essa informação pra você você tem que saber interpretar porque nem sempre ele tá dizendo assim olha não vai naquele caminho ali não que você vai se dar mal ele não vai falar assim às vezes ele vai te dar sinais você tem que interpretar os sinais se você interpretar e ficar profissional nisso aí ninguém te engana mais ninguém te engana você pode até tentar te enganar pode te prejudicar assim de outras formas mas eles não te enganam eles não te fazem de bobo e isso te dá uma liberdade muito grande pra fazer novas escolhas te dá uma liberdade muito grande pra que você procure novos rumos na sua vida pra que você saia de um ambiente é muito simples as pessoas elas tem muita dificuldade de sair de grupos de amizade sair de relacionamentos amorosos que só são relacionamentos amorosos por definição mesmo porque na verdade é um inferno na vida do cara às vezes tem produtor de conteúdo que já relatou quantas experiências ruins que tiveram relacionamentos pra você sair do emprego pra você simplesmente se libertar é importante que você saiba ler esses sinais pra que você saia porque eles são muito claros eles ficam muito claros você olha assim e fala ué, você já passou pelaquela situação de aconteceu um rompimento na sua vida em determinada situação você fica ali meio abalado de repente você depois que passa aquele período de abalo você começa a refletir mais com a razão não com a emoção você tá abalado você tá emocionado você começa a analisar racionalmente você pensa assim rapaz, mas tinha sinais que isso tava acontecendo tinha sinais e eu, como é que tava na minha cara eu não tava vendo porque você não se preparou e é porque você não usou o tempo sozinho pra você fazer uma coisa importante que era entender como que funciona o jogo são vários joguinhos são várias batalhas dentro de uma guerra que é a nossa vida nossa vida é uma guerra o tempo todo que é isso que eu falo a arte da guerra não é só pra você aprender a lidar com o seu inimigo no campo de batalha dando tiro nele dando tiro em você não é isso você enfiar na trincheira pegar o cara com um baionete e matar não é isso quando ele tá tratando você como general ele tá tratando você como um comandante ele tá falando pra você que é o seguinte a tua guerra é a tua vida a tua vida profissional pessoal essa é a tua guerra você tem que entender que você vai ter vários adversários nessa empreitada e você precisa se preparar pra essa porra aí entendeu? senão você vai morrer senão os caras vão matar você você quer morrer? você não quer ninguém quer todo mundo vai mas não quero que ninguém tire a minha vida então aprenda ali os os sinais porque daí você se liberta tu olha e fala assim ah, mas tá fazendo isso aí tá de sacanagem entendeu? peraí que eu vou pegar vocês de surpresa peraí que eu vou arrumar um problema pra vocês é assim, cara é assim que as coisas são é sujo é imundo é é desgastante nossa a minha cara cansado pra caramba mas é necessário o jogo é isso aí se você quer sobreviver é isso aí não tem o que fazer tá certo, galera? galera, muita saudade de vocês muita saudade de produzir conteúdos mas eu acho que muita coisa que eu queria falar eu já falei também tem que ficar muito repetitiva, né? espero que vocês gostem do conteúdo não é 60 que eu vou fazer isso aqui não, inclusive eu gostaria que vocês dêem suas opiniões vocês preferem assim conteúdo? vocês preferem aquela imagem de fundo? com a voz? pra você conseguir fazer outras coisas? tem gente que tem gente que que faz o seguinte o cara vai bota o podcast pra rodar e vai vai ler um livro vai ler livro vai fazer um serviço de casa tá indo pro trabalho tá voltando tá fazendo uma caminhada tá treinando tá escutando áudio então mas dessa forma é que eu acho que também você consegue fazer isso aí só não ficar olhando pra tela ali senão você vai ficar olhando também as expressões aqui senão vai conseguir fazer outras atividades tá mas enfim é isso galera espero que vocês tenham gostado é de vez em quando na medida do possível eu vou lançar um conteúdo pra vocês beleza então vou encerrar aqui vou jogar um pouquinho vou tirar uma sonequinha mais tarde e vamos voltar à rotina de o atleta a rotina meio que se perdeu no caminho vocês vão entender daqui uns dias eu explico melhor pra vocês toda a situação na qual eu me encontro mas eu tô muito bem muito bem assim todas as experiências que eu tive me engrandeceram como pessoa me fortaleceram eu tô muito bem espero que assim que nem pare que venha mais venha mais né pra mim vocês sabem eu já falei isso em alguns vídeos que na maioria dos casos os problemas são oportunidades não aproveitadas eu deixei de não aproveitar tô aproveitando todas valeu é isso aí grande abraço e até mais é isso é isso aí Obrigado.